Olá, bom dia! Governo federal reconhece situação de emergência no Pantanal Sul-Mato-Grossense e vai dar apoio para combater os incêndios na região. Caixa inicia pagamento do abono salarial para trabalhadores nascidos em setembro. E veja também, começam hoje as inscrições para vagas remanescentes do ProUni. São cerca de 90 mil bolsas em universidades particulares. Hoje é terça-feira, 15 de setembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal vai dar todo o apoio necessário para conter os incêndios florestais que atingem o Mato Grosso do Sul, especialmente a região do Pantanal. Nesta segunda-feira foi reconhecida a situação de emergência no Estado. Com a medida, recursos federais vão ser transferidos de imediato para que a situação seja controlada o mais rápido possível. Com o reconhecimento da situação de emergência em 79 cidades do Mato Grosso do Sul, o governo do Estado vai poder receber recursos da União para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais à população e recuperação de infraestruturas públicas danificadas. O Estado apresentará planos de trabalho para locação de aeronaves, compra de insumos para o corpo de bombeiros, para os brigadistas, contratação de hospedagem, contratação de alimentação para os trabalhadores do fogo, enfim, tudo aquilo que for possível, tudo aquilo que for necessário para vencermos esse desafio. Nesta segunda-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Matar, que busca os responsáveis pelas queimadas na região. A investigação ocorreu com o auxílio de satélites, de imagens de satélites, que foram analisadas por nós, por servidores da Polícia Federal, e indicaram que em cinco fazendas, que são localizadas em regiões inóspitas do Pantanal, bem no interior do Pantanal, houveram focos de incêndio, o início dos focos dos incêndios, o que pode indicar que o incêndio foi colocado de forma dolosa para que se consuma a mata nativa e depois possam ser colocadas pastagens de gado no local. O fogo já atingiu mais de 25 mil hectares do bioma pantaneiro, atingindo áreas de preservação permanentes e os limites do Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense e da Serra do Amular. As Forças Armadas atuam desde 25 de julho no combate aos incêndios no Pantanal. 3.600 homens participam desde o início de setembro da Operação Amazônia Brasileira. A manobra é um treinamento militar das Forças Armadas com o objetivo de defender a soberania da Amazônia. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, foi conferir de perto as atividades. É uma operação muito importante no ambiente de conflito de amplo espectro. São entregados vários instrumentos mesmo do Exército Brasileiro, apoiado pela Marinha do Brasil, pela Força Aérea Brasileira. É no ambiente convencional de garantia da soberania no Brasil e na região Amazônia. Isso aí é real. O assunto agora é abono salarial. Começam hoje os pagamentos do benefício para quem não tem conta na Caixa. Vamos ao vivo então agora ao Rio de Janeiro conversar com Cláudia Boiunga. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. O abono salarial vai ser pago hoje para mais de 734 mil trabalhadores nascidos em setembro que ainda não tiveram o benefício creditado em conta. O valor do abono varia de R$ 88 a R$ 1.045 e é calculado de acordo com a quantidade de meses trabalhadas no ano base 2019. O saque pode ser feito nos terminais de autoatendimento da Caixa, em unidades lotéricas e em agências da Caixa Econômica Federal. Tem direito ao abono salarial trabalhadores inscritos no PIS há pelo menos 5 anos que trabalharam formalmente em 2019 com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Para consultar se você tem o direito ao abono salarial ou descobrir o valor que será pago pela Caixa, basta entrar no aplicativo da Caixa ou no site da Caixa, no endereço caixa.gov.br.abono salarial. Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações. Depois de mais de 5 meses fechadas, cerca de 500 agências do INSS retornaram o atendimento presencial para alguns serviços previamente agendados. Apenas o Estado de São Paulo mantém as unidades fechadas por decisão judicial. A perícia médica vai voltar gradualmente. Os consultórios vão passar por novas adequações de olho no protocolo de segurança contra a Covid-19. O primeiro dia de reabertura de parte das agências do INSS levou muitos segurados agendados para o atendimento presencial depois de quase seis meses de portas fechadas por causa da pandemia. Eles tiveram acesso a serviços como avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. Já a perícia médica, que também estava prevista para voltar a ser feita nesta segunda-feira, vai retornar gradualmente, segundo o INSS. O motivo é reforçar as ações de segurança contra a Covid-19 para o atendimento presencial nos consultórios das agências. A decisão foi anunciada em nota pela Associação Nacional de Peritos Médicos Federais. As inspeções estão sendo feitas em conjunto entre INSS e Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. E à medida em que as agências cumprirem todas as exigências, passarão a oferecer a perícia médica presencial. Houve averiguação por meio de inspeções na semana passada das salas e consultórios de perícia dentro do INSS, nas áreas compartilhadas. E disso resultou uma lista de adequações que tem que ser providenciadas pelo INSS. Essas adequações já começaram a ser feitas na semana passada, de forma que se gerou listas de disponibilidade das nossas unidades para reinspeção conjunta, dessa forma garantindo a segurança dos profissionais e também a segurança da população. E em São Paulo, as agências vão continuar fechadas por decisão judicial. E a orientação do INSS para quem já havia agendado atendimento é proceder com a remarcação pelo aplicativo Meu INSS ou pela Central 135. O expediente nas agências reabertas é de segunda a sexta-feira, mas com horário reduzido das 7h às 1h da tarde. E as medidas de segurança foram reforçadas, com a ferição de temperatura, adequação das áreas comuns para garantir o distanciamento, além de limpeza e desinfecção. Segundo o governo, serviços que não estão disponíveis de forma presencial neste primeiro momento continuam pelos canais remotos, como o pedido de aposentadoria, por exemplo. Os testes da vacina de Oxford na Inglaterra foram retomados aqui no Brasil. A Anvisa, que autorizou o retorno das pesquisas, explica que acompanha de perto os testes com quase 5 mil voluntários brasileiros para garantir a segurança dos participantes. Os testes da vacina de Oxford e do laboratório AstraZeneca foram retomados aqui no Brasil, mas o sinal verde já tinha sido dado pela Anvisa no sábado. A agência recebeu informações oficiais do governo britânico, garantindo que não há relação entre os testes e a doença desenvolvida por uma voluntária no Reino Unido. No nosso entendimento, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, essa transparência é um dos fatores que fazem com que os voluntários testadores no Brasil sintam-se seguros e possamos prosseguir em busca de plataformas vacinais eficazes, com qualidade e com segurança. Com as outras vacinas isso também pode acontecer. Então, o que parte desses laboratórios já estão fazendo? Eles já estão produzindo suas vacinas em um número bastante grande de doses, mesmo antes de ter o resultado. Porque quando tiver o resultado, se der tudo certo, provavelmente daí a liberação vai ser mais rápida, daí as vacinas já estão prontas. Aqui no Brasil, os testes são conduzidos pela Unifesp. Até agora, 4.600 voluntários receberam as doses sem registro de intercorrências graves. E apesar dessa pausa e da retomada rápida, será que é possível saber em quanto tempo poderemos contar com a vacina? Para a população em geral, em grande escala, eu não imagino que a gente tenha isso antes de meados do ano que vem. Por isso que é importante salientar. A gente não tem um medicamento eficaz para a doença, não temos por enquanto uma vacina eficaz. Então, todas as medidas não farmacológicas, chamadas não medicamentosas, a gente tem que continuar fazendo, porque é a forma da gente se proteger nesse momento. Os produtos brasileiros ganham cada vez mais espaço lá fora. E o governo quer ampliar ainda mais esses mercados com a ação de representantes do setor em locais estratégicos. A reportagem é de Márcia Fernandes. O agronegócio foi o único setor no país que continuou crescendo, mesmo com a desaceleração da economia causada pela pandemia da Covid-19. Entre os motivos do bom desempenho está a exportação de produtos agrícolas para outros países. Mas, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o potencial pode ser maior com o trabalho dos chamados adidos, que são representantes do setor que atuam no exterior. Nós os incentivamos a trazer soluções, a trazer pedidos, olhar o mercado, trazer as informações de perto do que acontece em cada país. E essa integração, hoje, é cada dia melhor. Para ampliar a promoção do agronegócio brasileiro na Europa, foram anunciados três novos adidos agrícolas, que ficarão na França, Alemanha e Austrália. Além do trabalho desempenhado pelos adidos agrícolas, uma das metas é ampliar a presença brasileira em pelo menos 15 feiras internacionais. Isso claramente reforça a situação do país como protagonista no atendimento da segurança alimentar global, sempre de modo sustentável. O Brasil é o terceiro maior exportador mundial de produtos agrícolas em um dos poucos países do mundo com capacidade para expandir a oferta de alimentos de forma sustentável. Até 2050, a estimativa é de um crescimento de 40% da produção. Seguiremos sempre unidos na defesa do agro-brasileiro, porque é a defesa do Brasil, contra quaisquer medidas que violem regras do comércio internacional. Começam hoje as inscrições para o processo seletivo de bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni, para o segundo semestre deste ano. As vagas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas no decorrer do processo seletivo regular. Ao todo, serão ofertadas cerca de 90 mil bolsas. As inscrições vão até 30 de setembro. Para mais informações, é só acessar prouniportal.mec.gov.br. Em 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, uma prática se consolidou no Brasil, o chamado recall, que é a garantia da troca de produtos que podem apresentar risco ao consumidor. Recall, o termo em inglês já incorporado na vida de muitos brasileiros, significa a troca de uma peça ou de uma linha inteira, quando o fabricante detecta um problema que possa prejudicar o consumidor. Foi o caso desse jornalista. O veículo dele veio com defeito de fábrica e ele foi chamado duas vezes pelo vendedor. A concessionária entrou em contato comigo através de e-mail e, através do e-mail, passaram as informações de telefone de contato, endereço, para poder eu entrar em contato com eles. Eu entrei em contato com eles, agendei esse recall e fui lá no dia e realizei o procedimento. Quando falamos em recall, o que vem à mente são os veículos, mas o Código de Defesa do Consumidor determina que todos os produtos e serviços considerados nocivos ou perigosos devem ser substituídos e, em alguns casos, podem ser reparados. Os recalls podem abranger, por exemplo, alimentos, medicamentos, veículos ou mesmo bebidas. Os consumidores podem estar atentos às campanhas e também atenderem como uma forma de prezar pela própria saúde e segurança. O Brasil em Dia termina aqui. Essas e outras informações você pode acompanhar pelas nossas redes sociais. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui na TV Brasil. Ótima terça-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri